Você conhece alguma pessoa que já teve aquela experiência de quase morte? Bom, eu sempre fui curioso sobre esse tema. Eu também sou muito curioso sobre as questões do reino de Deus, sobre o que vem depois, sobre a vida eterna, sobre o paraíso. Como é que vai ser, né? Bom, nós que temos fé, acreditamos em Deus, em sua palavra, acreditamos em suas promessas, sabemos, né? Temos ideia, segundo a Bíblia, do que virá. Mas é muito melhor quando a gente vê com os nossos próprios olhos e aí entendemos a profundidade da coisa e da promessa, não é, gente? Bem, eu acredito, sim, que muitas pessoas é permitido por Deus que elas tenham um vislumbre do que vem depois e até mediante a conduta que elas estão tendo em suas vidas para que elas possam mudar essa conduta. Eu vejo até hoje algumas personalidades, ainda uma delas bem famosa, uma mulher, que acabou tendo uma grande situação de vida e morte e acabou tendo uma experiência, né? Segundo ela, conversando com Deus, ouvindo dele e acabou que retornou, né? Retornou à vida, os médicos conseguiram trazer de volta e tal e ela mudou sua conduta completamente. Foi à igreja e tal, né? Só que depois se decepcionou com os seres humanos e se voltou contra Deus e agora está pior do que era antes. Não está aproveitando a chance que lhe foi dada por se decepcionar com pessoas. Pessoas, nós sempre vamos nos decepcionar mas nós não devemos nos virar contra Deus porque fomos na denominação tal ou na XY e pessoas lá nos decepcionaram porque isso vai acontecer. Mas Deus, o Criador, Ele está lá. Ele está aí, ó, no seu quarto. Se você se ajoelhar, né? Falar com Ele, Ele vai te ouvir, né? Então muitas vezes a gente vai buscar tão longe, em tantos lugares, se decepcionam com pessoas mas era só ter ajoelhado no seu quarto e falado com Ele, né? Então pra gente meditar. Bem, o caso que eu vou te contar hoje é um geólogo que ele zombava dos cristãos por falarem do paraíso e de repente ele se viu numa situação de quase morte e segundo ele, ele viu o paraíso e hoje ele sofre bastante essas questões de ser zombado. Vamos entender? Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Veja só, gente. Como é o céu? Ele viu. É o que ele está dizendo. Eu acredito no relato dele de que ele viu uma fração do todo, né? Uma pequenina fração. O Arthur Jensen, ele conta a sua experiência. Só um recado aqui, rápido, gente. Se você escanear esse QR Code aqui você vai ser direcionado pro meu WhatsApp onde eu vou começar a te ensinar na minha escola de negócios digitais como é que você vai fazer algo parecido ou maior do que eu fiz. Por exemplo, viajar 17 países em um ano. Trabalhando. Isso mesmo, continuando trabalhando. Então, escaneia esse QR Code ou clica no primeiro link na descrição que você vai lá pro meu WhatsApp e a gente já vai começar a conversar e eu vou começar a te ensinar o meu método. Eu tenho certeza que se você aplicar do jeitinho que eu te explicar você vai mudar a sua vida. Combinado? Vai lá. No final do vídeo eu falo mais. Bom, o que ele diz aqui? Deixa eu dar um zoom porque eu sei que muitos de vocês gostam de ir lendo comigo aqui, né? Eu gosto de apresentar na tela pra gente ir lendo junto, né? Os assuntos. Eu gosto dessa concepção. Olha essa imagem, né? Então, você já parou pra pensar como que é o paraíso? Bom, eu costumava zombar dos crentes vendo-os como indivíduos de mente pequena agarrados à fé. No entanto, minha perspectiva mudou depois de um acidente em agosto de 32 onde encontrei uma experiência de quase-morte que revelou a vida após a morte pra mim. Ou seja, o paraíso, né? É isso que ele quer dizer. Bom, olha só, gente. Testemunhando o que o paraíso poderia ser senti-me compelido a compartilhar minha experiência ao retornar à vida. Agora encontro-me sujeito à ridicularização e crítica particularmente da igreja contou o geólogo Arthur Jensen. As lembranças da vida após a morte de Arthur Jensen não foram recebidas com críticas de por todos. Como o interesse em sua história cresceu ao longo do tempo Jensen decidiu documentar e publicar um relato de suas experiências. Seu trabalho é cativante não apenas pelas experiências que ele descreve mas também pelas respostas que ele fornece ali a tantas perguntas. Lembrei-me que esta é a minha verdadeira casa. Olha só, o relato da experiência de Arthur Jensen foi lançado em 55. O que ele diz? Comecei-me a sentir-me como se estivesse a separar-me do meu corpo apesar de anteriormente acreditar que eu era o meu corpo. Parecia-me que a separação completa significaria a morte. De repente algo dentro de mim quebrou e eu me vi flutuando para fora do meu corpo através da coroa da minha cabeça. Então é um relato que eu já vi muitos nessas experiências das pessoas que falam olha, é como se eu tivesse saído do meu corpo e eu olhei e eu vi o meu próprio corpo. Então separou. Arthur começou a sua ascensão. Em pouco tempo ele havia subido tão alto que a terra abaixo quase desapareceu de vista e um novo reino começou a emergir. Olha que interessante. Este reino tornou-se mais brilhante e mais tangível a cada momento. Arthur Jensen descobriu-se em um prado deslumbrante. Ao longo ele avistou duas montanhas imponentes seus cumes cobertos de neve enquanto seus flancos ostentavam uma flora de esplendor indescritível. Então aos lados a flora linda muitas flores, campo gigantesco, montanhas. Para Jensen parecia que as montanhas estavam a dezenas de quilômetros de distância mas ele podia discernir cada flor adornada em suas encostas. Ele comentou Por alguma razão a minha visão tornou-se cem vezes melhor. Olha só. Enquanto explorava as montanhas gêmeas ouvia uma música. Além das árvores parecia haver pessoas envolvidas em algum tipo de jogo. Pouco depois vários indivíduos do grupo se aproximaram de Jensen com saudações. Visualmente nenhum apareceu com mais de 20 ou 30 anos. Jensen foi cativado por seus movimentos fluidos e sem esforço. Um estranho revelou a Jensen que ele havia entrado na terra dos mortos. Olha isso. Ele elaborou sobre os talentos notáveis possuídos por seus habitantes. Por exemplo Ele nunca experimentou fadiga não cansava e tem a capacidade de nadar em lagos das montanhas ali e emergindo completamente seco. Então entra na água e sai seco. Olha só. Olhando em volta fiquei impressionado com o sentimento de familiaridade com este lugar. É possível que eu já tivesse testado aqui antes. Tado aqui antes. Então uma epifania me atingiu. Percebi que esta era a minha verdadeira casa. Então ou seja segundo ele o que? Ele só retornou para casa. Então ele está nesse mundo com este corpo físico mas ele não é isso. É uma passagem. Na minha existência terrena eu era apenas um visitante. No mundo que eu tinha partido eu era um estranho ansiando pela casa. Do mundo que ele tinha partido. Então ou seja partiu da terra do mundo físico e ele partiu lá eu era um estranho que desejava a minha casa. Enquanto em casa Jensen ganhou considerável conhecimento e lembrança sobre a estrutura pós vida. Por exemplo ele compreendeu porque este reino é eterno. Olha isso gente. É devido ao fato de seus elementos não se misturarem e decaírem como fazem nossa existência mortal. Uma super vibração onipresente mantém cada elemento. Deus. Garantindo que os objetos da vida após a morte não se deteriorem não se acabem. Jensen questiona se existe um Deus e como ele é. Olha só. Após a convulsão da vida terrena as almas são categorizadas pelas suas vibrações alta ou baixa. As altas vibrações sugerem que o indivíduo envolvido em numerosas boas ações era altruísta e espiritualmente avançado. Ou seja olha aqui as recompensas de acordo com as nossas atitudes o que Deus exige de nós. Exatamente. Sermos bons. Eu sempre falo isso. O desafio aqui nessa terra gente nesse mundo de brinquedo é o que nessa nossa passagem. Esse é o grande teste meus amigos. Por isso que é prometido para nós a vida eterna no paraíso que ele está descrevendo. É o que? Sermos bons justos honestos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o combo que nos vai garantir o que? A vida eterna no reino que nunca acaba. Estão entendendo? Por outro lado as baixas vibrações sugerem uma vida focada exclusivamente em se satisfazer desejos pessoais. Após essa categorização as almas residirão nos planos correspondentes sendo as inferiores referidas como por exemplo o inferno na terra. Jensen perguntou a seus novos conhecidos sobre a natureza dos planos inferiores um reino um reino onde o frio domina o frio é um estado da matéria caracterizado pela ausência do movimento molecular. Da mesma forma disse os planos inferiores são povoados por almas que ressoam com vibrações lentas como ódio ganância ganância tantas coisas ruins. Jensen contou uma história de que um estranho que alegou ter se aventurado dos reinos inferiores ele descreveu o lugar como escuro frio e aterrorizante habituado por almas apegadas aos seus desejos terrenos mas incapazes de realizá-las. Essas almas disse ele precisam urgentemente de assistência pois não podem se ajudar. Jensen fez outra pergunta aos habitantes de lá sobre a natureza de Deus no entanto ninguém podia responder porque não tinham visto os novos amigos de Jensen mencionaram sentir apenas uma vibração poderosa que eles acreditavam ser parte de Deus essa vibração disseram eles governa todo o universo e garante sua ordem Deus o Criador Jensen entendeu que compreender Deus exigia que alguém fosse tão imenso quanto ele é alguns tem fé em Deus enquanto outros não no entanto em tempos de dificuldade muitas vezes oramos como se ele existisse observou Jensen em seu diálogo com os moradores de lá os pensamentos de Arthur tornaram-se mais lúcidos ele reconheceu que tudo na vida serve um propósito um lembrete de que ele recebeu lá quando um familiar lhe disse que ele deveria retornar a sua existência terrena Jensen ficou indignado ele pediu permissão para permanecer gente muitas pessoas que tem essas experiências de vida após morte essas experiências de quase morte elas falam isso elas falam que estavam se sentindo tão bem estavam sabe plenas e tal e não queriam mais voltar quando é dada a notícia você vai ter que voltar já viram esses casos é realmente surpreendente isso é para a gente se questionar não é? bem no entanto os meus protestos não tinham impacto na decisão que tinha sido tomada as palavras finais de meus parceiros de conversação foram que tarefas significativas me aguardavam na terra um mencionou um período de imensa turbulência onde muitos exigiriam minha orientação eles me asseguraram que uma vez cumpridos meus deveres terrenos eu poderia retornar a esse reino esplêndido para permanecer pouco depois acordei no meu corpo foi como Arthur Jensen contou a conclusão da sua odisseia bem gente o mundo espiritual ele é muito real existem algumas opiniões das pessoas dizendo alguns ensinamentos religiosos de que olha não quando você morre você simplesmente dorme é um apagão e vai ficar esperando o julgamento final para depois existem outras vertentes que defendem como o próprio judaísmo e muitas vertentes também evangélicas de que não a sua recompensa já vai ser logo após a morte de acordo com as suas atitudes de acordo com o que você fez se você amou a Deus se você seguiu ao Senhor seus ensinamentos e tal e depois sim terá também o julgamento final de toda a humanidade quando tudo acabar então existem visões diferenciadas sobre isso mas eu acho que tudo é válido a gente questionar essas visões é o que eu sempre falo assim pode ser que essa seja mentira é uma possibilidade para quem pode garantir que é mentira porque é verdade somente a pessoa que vivencia aquilo mas nós já vimos tantos e tantos relatos será que de milhões não tem nenhum que seja verdade então se um for verdade é muito talvez o suficiente não é mesmo então a gente eu mesmo viajo com esses temas eu gosto muito e da gente ficar se questionando como que é o depois o que vem não é bem quero saber sua opinião comente sobre esse caso o que você acha da experiência dele uma experiência de quase morte então ele viu o paraíso como seria mas ele faz o que uma breve descrição porque é uma fraçãozinha do todo deixa um comentário se inscreve no canal ative as notificações para você não perder aí os próximos vídeos com temas interessantíssimos para a gente sempre questionar aqui com sabedoria e lembrando então como eu falei no início do vídeo eu viajei 17 países em um ano e como eu fiz isso continuei trabalhando ganhando em real e em dólar sem precisar falar inglês sem precisar morar nos Estados Unidos etc e eu quero te ensinar tudo isso eu quero te trazer tudo mastigado para que você só possa seguir esse caminho ser guiado nisso e mudar o patamar da sua vida as oportunidades gente muitas vezes a gente fica desejando ah eu quero isso quero aquilo e a oportunidade está às vezes na sua frente agora falando com você você fala não ah não depois eu vejo deixa para depois não não quero saber disso então faz assim clica no primeiro link fala comigo no Whatsapp que eu já vou começar a desvendar isso tudo para você e você vai ver que não é um bicho de sete cabeças deixa eu te ensinar se dê essa oportunidade de mudar a sua vida grande abraço que Deus abençoe e até o próximo vídeo